Espencer na área, e aí galera, beleza? Acabei de chegar em casa da cabine de imprensa de Pânico 6. E aí, o filme é bom? Vale a pena ver? Eu sou muito fã de Pânico. Pra mim, Pânico é a melhor franquia de terror que tem, porque Pânico não tem filme ruim. Será que continuou assim? Será que Pânico 6 é ruim? Será que foi o primeiro filme ruim de Pânico? Ou será que eu mantenho a qualidade dos outros? É isso que eu vou falar aqui. Eu vou começar o vídeo sem spoiler, mas eu vou falar muito brevemente sem spoiler, tá? Porque o que eu quero falar tem que ter spoiler. Então eu vou falar um pouco sobre o que eu achei sem spoiler, aí vai começar o spoiler, mas relaxa que eu vou avisar, beleza? Quando for começar o spoiler, eu vou avisar. E galera, tá tendo um pouco vídeo aqui no canal recentemente, porque eu me mudei, tá ligado? Eu tô arrumando tudo aqui, tá uma bagunça. Aqui, ó, os quadros. Olha como é que tá o quadro aqui, ó. Tá tudo bagunçado aqui, porque eu acabei de me mudar, tá ligado? Então, por isso que tá tendo um pouco vídeo. Eu vou terminar de editar o vídeo, a parte 2, com o Igor Desenalto e o Gui Félix, que a gente ranqueou os filmes de heróis. Tá aqui no card agora, se você não viu, ele... Se você não viu, beleza? Tá aqui no card. E me segue lá no app roxo, onde eu faço live toda terça e quinta, das 6 às 10 da noite, beleza, galera? Jogando jogos, fazendo react, beleza? Vai lá me seguir pra não perder nada. Pô, eu queria tanto uns produtos nerds assim pra alegrar o meu nerd interior. Você disse que quer produtos nerds pra alegrar o seu nerd interior? Quem é você e como entrou na minha casa? Você gostaria de receber produtos como uma camisa do Demon Slayer? Caraca, eu gostei. Uma placa do mago mais nerfado do cinema? Tá bem nerfado mesmo. Em Multiverso da Loucura, então. Boneco do Ken, do Street Fighter? Ah, que bonitinho. Meias temáticas de Naruto? Sharingan. Caraca, gostei desse. Eu adoro Naruto. E a caixa que vem os presentes, também é um presente se você montar ela do lado contrário. Ela vira desenhos como a Manopla do Infinito, do Thanos. Meu Deus, que coisa linda. E essa camisa aqui do Thanos eu também ganhei da Nerd ao Cubo. Eu adorei também. Eu adorei tudo isso. Como é que eu faço pra conseguir? Simples. É só você entrar no site da Nerd ao Cubo e assinar o plano Nerd ao Cubo. Hum, deve ser carão, né? Porque hoje em dia só uma camisa nerd já é R$80,00 pra cima? Nada disso. O preço dessa caixa, com todos esses produtos que eu te mostrei, custa R$99,99. Porém, se você usar o meu cupom de desconto, Spencer, você ganha não R$10,00, nem R$20,00, mas R$30,00 de desconto. E paga apenas R$69,99. Só isso? Tudo isso junto? É mais barato do que uma camisa nerd? E todo mês vai chegar uma caixa dessa pra você. Todo mês? Só por esse preço? Ah, eu vou assinar agora. Isso aí. E tu que tá vendo esse vídeo? Já sabe, né? Primeiro link aqui na descrição. Vem ser feliz na Nerd ao Cubo e alegrar o seu nerd interior. Então vamos lá. Pânico 6. Já vou começar falando. Me decepcionou. Ah não, sério? Eu esperava um filme melhor do que foi. E eu fiquei triste com isso porque eu gostei muito do Pânico 5, que foi o antecessor dele. Mas na minha visão ele não conseguiu manter a qualidade do 5. Pra mim foi um filme que não tem coragem de arriscar. É um filme sem consequência. As ações desse filme aqui não tem consequência pra mim. Vocês vão entender já já na parte com spoiler. E isso é o que eu tenho pra falar sem spoiler. Sim, só isso. Agora vai ter spoiler. Já deixa o like. Antes de eu começar o spoiler. Já deixa o like, tá? Por favor. Pô, mano. Como eu disse, eu gostei de Pânico 5. Eu gostei de como ele respeita a franquia. Ele continua os filmes antigos. E ao mesmo tempo conta uma história nova. Um núcleo novo de personagens. E eu gostei muito disso. Os novos personagens são bons. Os antigos estão bem. Eu gostei muito do Pânico 5. Mas o 6 pra mim não conseguiu manter a qualidade. Uma coisa que todo filme da franquia Pânico tem. É tentar nos enganar. Driblar a gente pra gente não descobrir quem é o assassino. E o quinto filme tiveram dois assassinos. Que foi o Rich. Que era o namorado da protagonista Sam. E a Amber. Que era uma garota do grupo de amigos. Principal do filme. E esse Pânico 6 aí. Se ele acha que conseguiu enganar alguém. Ele tá se enganando. Nesse filme aqui. São três assassinos. E desses três. Dois é muito fácil de matar. De adivinhar quem é. E esses três assassinos. São a família do Rich. Que foi um dos assassinos do quinto filme. É o pai dele. A irmã. E o outro irmão. São os três assassinos. E como eu disse. Desses três. Dois você adivinha muito fácil quem são. Que é o pai. E o irmão. Esses dois é muito fácil de adivinhar que são assassinos. O pai do Rich. É o detetive Bailey. Ele solta umas falas. No filme. Que te deixa com uma pulga atrás da orelha. Pra se ele é o assassino mesmo ou não. Mas tem uma hora que ele solta uma frase. Que mano. Aí. Tu vê. Esse cara é o assassino. É o assassino. Tá deixando bem na cara que ele é o assassino cara. Se você conhece a franquia Pânico. E tá ligado nas pistas que eles dão sobre os assassinos. Tu vai pegar que ele é o assassino. Não é difícil. E o irmão do Rich. Que é um garoto que caiu de paraquedas nesse filme. Não tava nos outros. Do nada ele apareceu. Ele não tinha relevância. Não falava nada. E mano. Aí você pensa. Esse moleque não tá aí a toa só pra fazer figuração né. Ele vai ter alguma importância. Ele não é aprofundado em nenhum momento no filme. Ele tá lá só pra fazer figuração. Não. Ou seja. Ele vai ser o assassino. Eu pensei isso. E eu tava certo. Ele foi o assassino no final. Ele não tava lá só por estar. Você não me engana mais. Já a irmã do Rich. Ela consegue enganar mais. Porque eles deram um jeito de driblar a gente. Pra gente não suspeitar dela. E até que deu certo. Foi bem feito. Ela eu não peguei. Já o pai e o irmão. Fácil. Nem precisa ser detetive igual o Batman. Pra adivinhar que eles eram assassinos. E do elenco principal da franquia Pânico. A gente só tem a Monica de Friends. A Gale. Porque o Dewey morreu no quinto filme. E a atriz da Sidney não quis participar. Porque ela não achou justo o salário que eles ofereceram pra ela. Ela queria ganhar mais. Então ela não participou. Quero a porra do dinheiro, irmão. Vai tomar no c... E eles dão uma desculpa no filme pra Sidney não aparecer. Falam que ela quis ficar num lugar seguro. Pra cuidar da família. E não quis se envolver na história desse filme. E eu acho que deveriam ter feito o mesmo com a Gale. Porque ela tá sobrando nesse filme. Ela não tem relevância aqui nesse filme. Tem uma hora que a Mindy. Que é a personagem que é especialista em filme de terror. Ela fala. Tem franquias que os atores antigos voltam. Mas não tem importância. Só voltam pra dar um senso de nostalgia. E eu achei engraçado que a Gale voltou justamente pra isso. Pra dar uma sensação de nostalgia. Porque tanto faz como tanto fez ela participar do filme. E se teve uma coisa que não me agradou nesse filme. Foi a falta de consequência. Esse filme não tem consequência nenhuma. Não tem uma morte importante nesse filme. Todas as mortes são de personagens que brotaram do nada nesse filme. Ou que não tem relevância. Não tem morte do grupo principal, tá ligado? Isso faltou. Teve um momento que me irritou tanto, cara. Que tem uma personagem. Que ela leva 3, 4 tiros. Logo em seguida esfaqueada. E ela cria força pra jogar uma TV em cima do assassino pra matar ele. Caralho, é o X-Men? É um super humano? É mutante? P*** é essa? Toma tiro, é esfaqueado e ainda tem força pra matar o assassino? Que isso, cara? Tem o Chad também. Que é um personagem que tá no quinto filme e ele volta aqui. E mano, tem uma hora que dois dos assassinos prendem ele. Começam a esfaquear ele várias vezes ao mesmo tempo. Os dois. Várias facadas. Várias. No tronco todo, nas costas, na frente, do lado. Passa um tempo ele aparece vivo. Eles não tem culhão pra matar o personagem, cara. Como é que... Caralho! O personagem não morre. É tudo mutante. É tudo X-Men. É, caralho, é tudo super herói. Não morre. Toma facada, tira, não morre. X-Men Evolution. E teve uma hora que eu pensei que a Gale tinha morrido. Aí eu pensei, pô, tiveram coragem de matar a Gale. Que é uma dos personagens mais importantes. Tá no pânico desde o primeiro filme, na franquia. É uma personagem importante. Eles tiveram culhão pra matar ela. Do mesmo jeito que mataram o Dewey no quinto filme. E eu gostei. Apesar do jeito que mataram ele, foi besta. Mas eu gostei da coragem de matar ele. E eu pensei que tivessem feito igual aqui com a Mônica. Com a Mônica, tô pensando em Friends. Com a Gale. Tem uma hora que ela leva várias facadas. Aí ela cai no chão sangrando pra caramba. Aí ela começa a se despedir da cena, a protagonista. Aí ela fecha os olhos e apaga. Aí eu fiquei, caralho, mataram a Gale. Aí aparece um médico, bota o dedinho aqui no pescoço dela. Ela ainda tem pulsação. Ué, vá pra porra. Caralho, não tem coragem de matar ninguém, cara. Que filme covarde. Covarde, filho da puta. Filme sem peso e consequência. Isso aí, pra mim, tira o peso da história do filme. Eu acho até engraçado. Que há um tempo, os dois diretores desse filme. Disseram que, na franquia Pânico, ninguém está a salvo. Todo mundo pode morrer. Desde os figurantes até os protagonistas. Ninguém está a salvo. Mas depois de ver esse filme, parece que está todo mundo a salvo. Porque ninguém morre. Toma tiro, é esfaqueado várias vezes. E não morre. Parece que está todo mundo a salvo, na verdade. Mas pra não falar só mal desse filme, tem coisas legais. Tem bons momentos. Como no começo, que aparece o Ghostface matando alguém. Como sempre começa, né? Todo filme começa com o Ghostface atacando alguém. Aí ele mata a mulher. Aí o Ghostface tira a máscara. Assim, no começo do filme. Aí tu pensa. Já entregaram a identidade do Ghostface? Vai ter coisa aí. Aí ele volta pra casa. E outro Ghostface mata o cara que estava de Ghostface. Aí eles introduzem um conceito que é. Podem ter vários Ghostface. Qualquer um pode ser o Ghostface. Então, literalmente, todo mundo é suspeito. Porque pode ter vários Ghostface. E cara, isso é um conceito muito interessante. Pena que foi desperdiçado nesses assassinos fracos aí desse filme. E outra coisa legal é. As duas protagonistas. Que é a Jenna Ortega. Que faz a Tawra. E a sua irmã Sam. Elas duas lutam com os assassinos pra sobreviver. Matam os assassinos. Mas cara, você percebe. Que elas sentem prazer em matar. Elas gostam. Tem hora que a personagem da Jenna Ortega. A Tawra. Ela tá matando o cara com a faca. E esfaqueando ele na cara. E ela tá sorrindo. Tipo, ela tá gostando. A Sam. Ela pegou o assassino. Esfaqueia várias... Ela fica de esquizofrenica. Ela começa... Esfaqueia várias vezes. Não para. O maluco já tá quase morrendo. Ela não para. Esfaqueia mais de 20 facadas. E pra finalizar, ainda fim. A faca no olho dele. Atravessa o cérebro. E ela gosta. Ela fica rindo. Olhando com uma cara de prazer. E ela é filha do Loomis. O Billy Loomis. Um dos assassinos do primeiro filme. Aí tu pensa. Caraca, essa garota. Ela tá tendo prazer em matar. E no final do filme acaba com ela pegando a máscara do Ghostface. Que era do pai dela. E ela aguarda pra ninguém saber. Então cara. Se tem uma coisa boa desse filme. É a promessa pro futuro. Porque já estão começando a desenvolver o Pânico 7. Tomara que seja melhor. Introduzir o conceito da protagonista. A mocinha. Acabar se tornando a assassina. Isso ainda não teve na franquia Pânico. Pode ser interessante. Ia ser legal de ver isso. Porque tá tudo caminhando pra ela virar assassina. A Sam. E talvez a irmã dela, a Tara. Feito pela Diana Ortega. Pode ser. Eu não costumo dar nota pra filme. Mas como no Twitter tem a galera que fica pedindo pra eu dar nota. Dá nota. Qual nota você dá pra esse filme? Qual nota você dá? Então eu vou começar a dar notas aqui nos vereditos. Beleza? Se vocês gostarem da ideia. E a nota que eu dou pra esse Pânico é... 6. Ele é aceitável. Pra mim nota 6 é aceitável. Eu acho que ele é aceitável. E ele tem bons momentos. Tem cena tensa, tá ligado? Tem morte que é, mano, violentinha. Tem uma morte... Não são todas as mortes que são violentas. Mas tem algumas cenas que são pesadinhas de ver. Tem uma cena no metrô. Que, mano, é muito maneiro. Que é Halloween. É noite de Halloween no filme. E tem várias pessoas fantasiadas. Aí aparece Michael Myers. Pinhead. Babadoc. Ghostface. E qualquer um pode ser o assassino. Porque tem muita gente fantasiada. Aí tem uma hora que a luz vai apagando. Aí aparece o Ghostface parado. Aí a luz apaga e ele some. Bem clichê. Mas, porra, a cena é bem feita. Eu gostei dela. Aí ele vai esfaqueir a garota. Mas ela não morre. Porque ninguém morre nessa porra. Comenta aqui e deixa o like se você concorda comigo. Beleza? Quero saber sua opinião. Você já viu o filme? O que você acha? Concorda comigo? Meu Twitter tá aqui na descrição. Beleza? Vai lá me seguir no Twitter. E vocês vão ter mais vídeos de volta. Beleza? Mais vídeos com mais frequência. Só deixa eu arrumar direito aqui a mudança. Beleza? Tamo junto, família. Obrigado. Beleza? 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 Beleza?